bom então né conforme eu te falei hoje é quarta-feira né dia que eu vou enviar o pedal para você 16 do 12 de 2015 vou mostrar assim o estado do pedal né como é que tá funcionando tudo bem beleza aqui tá ligado na fonte tá beleza aqui tá já tem a chave com três posições tá mudar aqui tem entrada de volume aqui é uma saída de volume abaixei aqui tá ligado o efeito tá desligado que eu vou ligar tá com um delay bem curtinho aumentar um pouco o timing aumentar a repetição esse que não é aqui é o de de mixagem sinal natural da guitarra e o efeito tá aí você controla se quer menos efeitos foi pra casa é mais efeito pra cá só o efeito pra cá aqui no meio mistura os dois vamos mudar a chavinha aqui pra outra posição ele vai aumentar o time também tá um pouco aqui fazer uma brincadeirinha então aí ele tem um modo de repetição que fica direto se você tocou ele repete vamos fazer umas brincadeirinhas umas barras ele tá direto o 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 ebay você encontra uns mais caro e bem mais detonado mas ele tá legalzinho tá funcionando com bateria também tá entradinha de bateria aqui tá tudo ok funcionando com bateria beleza o 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